Música Oi gente, tudo bem? Muito boa noite Começa aqui o programa Walter Pereira Sempre aqui as terça-feira 21 horas em ponto, sempre aqui na sintonia da Prima TV Que é melhor pra você E lá no canal do Youtube do Walter Pereira Está lá bombando no mundo todo Não esqueça do nosso WhatsApp, do nosso Pix Aí está bem, está o nosso e-mail, nosso telefone Fale comigo Fale com o Walter Pereira Manda o seu recado aqui através do programa Walter Pereira Em julho agora vamos completar 19 anos Está bom gente? E nessa alegria toda hoje Um abraço aqui para Minas Gerais Onde estão fazendo aqui o programa Aqui em Pedado, para o PEBA Para todo o Brasil Daqui a pouco vamos mandar uns abraços para todo o pessoal Nessa noite maravilhosa Nessa terça, sempre aqui Na sintonia da Prima TV Trazendo sempre aqui o melhor musical O melhor bate-papo O melhor editorial Para você ficar bem informado Tá bom? Vamos trazer a primeira música dessa noite Uma música bonita aí com o Joe Cougar Estilando nessa Tensa maior Capricha aí Vamos lá Vamos lá Tensa maior A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos de volta com o programa Walter Pereira Sempre na sintonia da Prime TV Sempre que eu digo aqui Que é melhor pra você Mandar um abraço Aqui pra nossa piedade do Parupé Para o pessoal tudo aqui que nos assiste Em especial a minha querida Sônia Que é minha companheira Minha amiga de todas as horas Todos os dias, todos os momentos Um abraço para o Alfonso Para a Bebetta Enfim, todo esse pessoal aqui de piedade do Parupé E lá para o Marataís Lá para o Joãozinho Para o Moisés Também para o Ademar Na sintonia com a gente aqui Lá para Florianópolis A nossa querida Floripa Lá para o Edmilson Para a Dione Para o pessoal da minha equipe toda Lá, né Os Carlos Nina O Alisson O Daniel Super Daniel O diretor geral lá Daquela Super Prime TV Sempre que eu digo Que é melhor pra você Não esqueça Lá no Youtube Programa Walter Pereira Você vai assistir Qualquer horário Em todo o mundo Qualquer lugar Você vai pegar A nossa sintonia Do programa Walter Pereira Com o nosso musical Sensacional Tá bom Vamos trazer o David Descilando nessa Terça-mão Essa música internacional Bonita Pra você aí Que está assistindo a gente Solta aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 De volta com o programa Valter Pereira Sempre na sintonia aqui do Youtube Programa Valter Pereira para o mundo todo Um abraço para a nossa querida Florianópolis São José, Palhoças, Santo Amário, Biglaçu, Tijucas Toda essa região aí Águas Morna Também lá no nosso próximo aí da grande Florianópolis Mandar um abraço também para o meu amigo Pedro E para a Alcina, a nossa querida Alcina Lá em Águas Morna assistindo a gente Sempre conversa com a gente através do WhatsApp Através do MSS Através do Youtube também Lá sempre mandando um recado E sempre falando com a gente Isso é muito bom Um abraço para São Paulo Para Maria Cândida que assiste a gente A minha tia Aracia ali na Vila Formosa São Paulo Estamos longe aqui, assistindo tudo longe Para Recife Lá para Manaus O pessoal sempre manda um recado Para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul Graças a Deus Graças a Deus estão melhorando Saindo daquela situação difícil Cada um está voltando para a sua residência Aquela que encontra a residência Tudo bem, né? E aquele que só encontra Não encontra nada Vai ter que começar uma nova vida Mas vamos rezar Deus é grande Deus está conosco E vai nos ajudar Os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul Tá bom? Vamos ler essa música internacional Com essa super cantora inglesa Asana Barney Destilando nessa terça maior Manda aí São na caixa Estão na caixa Se inscreva no canal 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 E aí E aí Aplausos E aí A mais de 50 anos E aí E aí E aí Nunca E aí E aí De noite E aí 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 Com esse monte de arroz que tem aí no Rio Grande do Sul Nós temos que ir comprar Arroz da China, não compra, que tem agrotóxico Comprar arroz gaúcho Lá do Rio Grande do Sul As marcas agora eu não sei aqui Mas vou providenciar semana que vem Mas vamos comprar arroz do Rio Grande do Sul, arroz nosso Lá de Santa Catarina, lá de São Bril Agora comprar arroz Da China Vem com agrotóxico Olha a Covid, de onde veio Vamos ficar de olho Vamos ficar bem de olho Vamos colocar no ponto final do programa de hoje Muito obrigado pela audiência Vocês que ficaram aí Essa meia hora aí Conversando ou assistindo a gente Muito obrigado E vamos voltar na semana que vem, se Deus quiser Na próxima terça-feira, com a mesma alegria de hoje Com o mesmo entusiasmo Isso é muito bom Para nós, para o coração Conforme a gente vive no dia a dia O cotidiano do dia a dia Na sua cidade, onde você mora, no seu local Para melhorar o nosso autoestima Tá bom? Vamos fechar o programa aí com o Christy Ralph Desse ano, nessa terça maior Até terça-feira que vem Fica com Deus E muita boa noite Tchau, 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 tchau Agora essa é pra todo mundo dançar, hein Os desonestos aí Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que faço Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Quando escuto o seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor bem em frente ao montão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela 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 Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Você vai